O meu nome é João. Há cerca de três anos e, portanto, nestas últimas semanas temos vindo a falar sobre o evangelho e sobre, portanto, o mistério da cruz e, portanto, esta semana, portanto, falámos na semana passada, portanto, o que era ser livre, o que era a liberdade e, portanto, e desenvolvemos esse assunto e, portanto, lembrámos que a única liberdade é quando nós fazemos a vontade do Senhor e o próprio Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, portanto, é mesmo o nome deste programa, o caminho. Ora, portanto, hoje, como sabem, é o dia do Pentecoste, onde a Igreja celebra por todo o mundo quando o Espírito Santo foi derramado nos discípulos e cerca de 120 pessoas que estavam em Jerusalém e foi, portanto, o começo da Igreja. E, portanto, hoje vou falar, portanto, hoje vou falar, sobretudo, dessa profecia que foi o profeta Joel que profetizou esses tempos que estamos a viver, que ainda estamos na era do Espírito Santo, quando começou, quando começou a era da Igreja e estaremos até o fim de que a Igreja esteja aqui nesta terra, estaremos sempre na idade do Espírito Santo. E vou começar a ler a profecia de Joel que está na Bíblia, portanto, Joel é o segundo profeta dos profetas menores, depois de Ozeia, portanto, Ozeia é do primeiro e Joel não se sabe ao certo quando pensa-se que viveu no oitavo século e outros acreditam que foi depois do exílio da Babilónia, portanto, no quinto século ou até no quarto, portanto, não há uma certeza de onde é que este profeta viveu. E, portanto, vou começar a ler a profecia de Joel, já tenho a minha Bíblia, portanto, aqui no capítulo 3 do livro de Joel e, portanto, fala da infusão do Espírito e diz, Depois disto, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas, farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, turbilhões de fumo, o sol converter-se em trevas e a lua em sangue, ao aproximar-se o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque sobre o monte de Sião e em Jerusalém estará o resto dos que foram salvos, como o Senhor disse, e entre os sobrimentos estarão os que o Senhor tiver chamado. A palavra do Senhor. E, portanto, esta profecia do profeta Joel, o profeta Joel, como sabe, serviu o Senhor cerca de 796 ou talvez de 835 a 796, mas, portanto, não há uma certa certeza. Portanto, pensa-se que ele serviu cerca de 39 anos como profeta e, portanto, este livro, a principal, um dos pontos característicos desta profecia, portanto, foi a promessa da difusão do Espírito Santo sobre toda a carne e, portanto, é isso mesmo que celebramos. Isto incluindo, portanto, o primeiro, como sabia, o Espírito Santo se não estava em todas as pessoas e obteu a residência temporariamente. E, portanto, nesta, o Jesus, como prometeu, o Espírito Santo ia ser derramado e, portanto, ficaria permanentemente nos seus seguidores. Por disto, como a profecia diz, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos anciãos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e os escravos, portanto, o primeiro no Israel, portanto, os profetas, os reis e alguns teriam o Espírito, mas o Espírito nunca foi difundido por todas as criaturas. Jesus proclamou aos seus discípulos que, depois de ele voltar para o céu, que ele prometeu, portanto, o Conselador que viria sobre ele. Portanto, a Igreja não começou a crescer com o poder dos homens, mas, sobretudo, nem pelo seu entusiasmo, mas pelos discípulos foram revestidos de uma força do alto, como Jesus lhe tinha prometido. E, portanto, o primeiro ponto desta mensagem é, portanto, receber uma força do alto, portanto, uma força do alto, que é a força do Espírito Santo. Portanto, no Pentecostes, pela primeira vez na história do Espírito Santo, veio para tomar residência, portanto, nos seguidores de Cristo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz-nos que o Espírito Santo tomou residência em certas pessoas, mas temporariamente, portanto, para um específico propósito ou para uma missão. Por exemplo, no livro dos juízes, o Espírito Santo foi derramado sobre Sansão e ele, quando o poder do Espírito Santo veio sobre ele, matou um leão como se fosse um cabrito e, portanto, isto é no livro dos juízes, no capítulo 10 e no verso 10. E, portanto, o Espírito Santo foi derramado no primeiro rei do Joel, que foi o rei Saúl. E, portanto, ele começou a profetizar também no primeiro livro de Samuel e, portanto, noutra leitura que foi, como, por exemplo, hoje na leitura do Antigo Testamento, como sabem, portanto, Moisés, Deus retirou parte do Espírito e derramou-lhe nos 70 anciões que faziam parte. E eles profetizaram também, mas só o fizeram uma vez, portanto, o Espírito Santo foi temporário. E, portanto, mesmo no Antigo Testamento, como se lembram, Pedro, antes do Pentecostes, Pedro disse em Cesaria de Filipe, que disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivos. E, portanto, foi o Espírito Santo que o inspirou, isto antes do Pentecostes e, portanto, o próprio Espírito é que, portanto, deu esse poder a Pedro. E, portanto, o segundo ponto, o que é que é o Espírito Santo? O que é que é, portanto, o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa do... não simplesmente um poder ou uma força, portanto, é um membro da Santíssima Trindade. E, portanto, esteve no princípio da criação do homem e, portanto, nós sabemos isso porque a Bíblia diz-nos que... que, portanto, que façamos homens à nossa imagem, à nossa semelhança, como diz no livro, no primeiro livro da Bíblia, no livro do Génesis, e diz, portanto, criamos, Deus disse, vamos fazer o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, portanto, mar de uma pessoa e, portanto, dá-o, portanto, mais uma pessoa, portanto, servimos o pai, o filho que veio e a terceira pessoa que veio foi o Espírito Santo, portanto. No livro dos Efésios diz-nos, não entresteçais o Espírito Santo de Deus, como o qual foste selados para o dia da salvação, portanto, na Epístola de São Paulo aos Efésios. E, portanto, no outro verso diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa retenção daquele que Deus adquiriu para a louvor da sua glória. Portanto, o Espírito Santo é também aquele que é o penhor, é como temos o primeiro pagamento na casa, quando recebemos os direitos todos como herdeiros do Reino de Deus e, portanto, foi essa também uma das missões do Espírito Santo. O Espírito Santo, conversa-nos da verdade também, no Evangelho, como nos diz na Epístola, por exemplo, de São Paulo aos Coríntios, ele diz, por isso faço-vos saber que ninguém quer que fale sobre a ação do Espírito Santo, pode dizer que Jesus é maldito e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo mérito do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, portanto, conforta-nos e dá-nos esse o poder, e deu-nos o poder, sobretudo, aos apóstolos para proclamarem a mensagem do Evangelho por todo o mundo e, portanto, quando o Espírito Santo opera, há sempre um movimento, há uma força e dá aquela, um dos dores do Espírito, dá a paz e também o contentamento, o crescimento. E o Espírito Santo é aquele que motiva também aqueles que seguem Jesus Cristo para que possam viver a vida cristã. Portanto, o inovívio não pode, sem o Espírito Santo, viver a vida cristã. Portanto, é impossível. E, portanto, nós precisamos também de ser encorajados, ou aquele encorajamento que Jesus disse, sabia que ao longo desta jornada nesta terra, que vamos ter situações em que não vamos ter desencorajados e, portanto, o Espírito Santo, Jesus prometeu, Jesus disse aos seus discípulos, mas o Consulador, o Espírito da Verdade, que em meu nome vou enviar esse ensinarável de tudo e, portanto, e recordará todas as coisas que eu vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo não só vai ser o dar conforto, como, portanto, os discípulos, aquelas, as lições que Jesus ensinou a eles, que depois eles iam entender naquele momento e no tempo oportuno, quando o Espírito Santo lhes daria a revelação. E, portanto, é o terceiro ponto. Portanto, recapitulando o Espírito Santo, primeiro, portanto, a promessa que o profeta Joel Deus fez, depois, como o cumprimento da profeta, da profecia, desculpa, no Pentecoste, no dia que celebramos hoje, o que é o Espírito Santo, portanto, é um membro da Santíssima Trindade e aqueles que, portanto, os dons e aquilo que, o poder que nos dá para proclamar o Evangelho, como o Pedro I estavam todos escondidos e como ele tinha no domingo do Pentecoste, como ele começou a proclamar o Evangelho com aquela sabedoria e daquele discernimento, daquele contentamento e o desapego que tinha para falar sobre Jesus. E, portanto, é esta a mensagem, portanto, do que o Espírito Santo nos dá. Portanto, não é uma força, é um membro da Santíssima Trindade e vai estar connosco desde que começamos como crentes no Senhor, portanto, o Espírito Santo tem muito má residência em nós e só depois, quando esta vida acabar, portanto, o Espírito Santo vai acompanhar-nos até o fim desta vida. E, portanto, este é o tema da mensagem do outro, sobre o domingo do Pentecostes. E, portanto, antes de nunca quero deixar acabar nenhum das nossas mensagens, sempre vos convidar a fazer Jesus o Senhor da vossa vida e, portanto, como uma oração, o Senhor venda a minha vida, que eu sou um pecador e tende compaixão de mim. E, portanto, como eu digo sempre no livro do Antigo Testamento, do Jeremias, todos aqueles que procuram diligentemente do seu coração, todos aqueles que... E no Evangelho de São Mateus, primeiro procurai o seu reino e depois tudo aquilo, o resto virá no seu dia inteiro. E, portanto, quero também dar aqui uma oração daqueles que, portanto, estão sobre um... para ser curados desta pandémica que está em pé de mim por todo o mundo. E, sobretudo, orar para aqueles que estão doentes, que se encontram nos hospitais e que Deus deu o escuro e, portanto, que deu sabedoria a cientistas e a doutores para que descobram a vacina para esta epidemia. E, portanto, até à próxima semana eu quero-me despedir-me e, portanto, tenha uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é João Bernardo e, de novo, bem-vindo ao nosso programa, o The Way, Coffee with Joe. E, esta vez, nós falamos sobre... As usual, hoje, nós celebramos o Pentecoste e nós falamos sobre o Espírito Santo. Então, a história da Mestre foi a promessa do Espírito Santo. E nós falamos sobre... Essa prophecy foi muito... Ninguém sabe por certeza, mas, pelo menos, há 800 anos antes, foi falado no Pentecoste. Então, eu vou ler do profeta Joel sobre a prophecy. even Simon Peter, ele... 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 ele prestei esse word no Pentecoste, e ele falou sobre a prophecy. Então, isso é de Joel, capítulo 2, verso 28. Então, depois, eu vou dar o meu Espírito em todo o fome. Os seus filhos e os seus filhos vão prophesarem, e os seus velhos vão sonar, e os seus jovens vão ver visões, e os seus jovens vão ver visões. Mesmo aos jovens e os jovens, os seus jovens, em aquelas dias eu vou dar o meu Espírito. Eu vou mostrar portanto no céu, e na terra, e no fogo de fogo, e os colunas de fogo. O sonho não se tornará para a escuridão, e o monstro para a sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, todos que chamam o nome do Senhor serão salvados. For no monte de Zion e em Jerusalém there shall be those which came, as the Lord said, and among the survivors shall be those whom the Lord calls. so this primatis was a part of the prophecy of Joel. And Joel was one of the minor's prophets, the group of the twelve, they call mine, and that because they are less than the other ones, but you know, whatever was, they don't write, they're not, they're small prophecies. so that's the second one and after Hosea is the second one. So, Joel, you think he served the Lord in the, between about 39 years and maybe in the, they think between the 8th century. So, he predicted in this time when the Holy Spirit will be poor in every creature. so he said, I will pour out my spirit upon the whole people and your sons and your daughters shall prophesy. And Jesus, Jesus taught his disciples after he went to heaven, he promised that the Holy Spirit will come. The church, when it started like about 2,000 years ago, he never started with own power or grew with his own strength, but the followers are empowered by the power that comes from above or the power of those of the Holy Spirit. The disciples in this day after like Peter was the leader and the example of the boldness he preached the gospel and if you remember in the weeks before the disciples were all afraid in the quarantined like we are today inside of the house and now he see the boldness he proclaims the gospel and he was anointed with the power of the Holy Spirit so the first point is the glorious gifting that come to us on Pentecost so for the first time in history the Holy Spirit lives in the life of the believers you know you take a residence permanent in the Old Testament records instances when the Holy Spirit was poured for temporary assignments like for a specific purpose for instance the Spirit of the Lord come upon Samson and the power of Samson he tore the lion apart like was a ship so the Holy Spirit empowered him that power that strength so this is in the book of Judges 14 and the Spirit of the Lord come upon the soul as you know was the first king of Israel and the Holy Spirit was upon him he started prophesying but the Holy Spirit was with him and in the late of his life the Lord removed his Holy Spirit and he started to go started to disobey the Lord so the Holy Spirit never took a residence permanent in the first king of Israel one of the readings for today in the book of Numbers one of the seven elders of the church they the God took a portion of the Spirit he lay upon Moses and he poured into the elders and they prophesied but they did just one time so it was a temporary assignment so the Holy Spirit also enabled Peter this is in the New Testament when Peter was in Caesarea Philippi when Peter said you are the Christ the son of living God so this was the Holy Spirit enabled Peter to come with that statement because even Jesus said bless you you because this kind of revelation was revealed by my father so it was revealed by the Holy Spirit way before the Pentecost but this was all temporary benefits portanto who is the Holy Spirit the question is now the Holy Spirit is a person you know in the in the Old Testament in the creation when God said let's make man in our image and likeness so so it's more than one person so the we know the the father sent his son Jesus was the son now when Jesus went back to heaven he said I'm gonna send the counselor the Holy Spirit so the the church age will be the age of the Holy Spirit so until our Lord come again we're gonna live in the age of the Holy Spirit because the Holy Spirit takes residence in the believers and will be anointed until until we meet the Lord he will be anointed in the Holy Spirit so it's a permanent residence totally different than it was in the Old Covenant and and the the second point the Holy Spirit again convinces us to the truth of the Gospel he said this Holy Spirit enable us to because in the Epistle of São Paulo to Corinthians for instance the Apostle Paul says nobody can say Jesus as Lord because he's the influence of the Holy Spirit nobody can say Jesus is cursed by the influence of the Holy Spirit so the Holy Spirit enables us even to say if Jesus is Lord or not no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit or the ability to say Jesus is a curse is another ability from the Holy Spirit so the Holy Spirit in well is so they give us guidance counsel and comfort and those who follow Jesus is the only the purpose of the to carry the message of the Apostle and to have the power like Peter to deliver that message and that power enables us to not only to give the strength but the guidance the gifts you receive because all of us are different you receive different gifts from the Spirit and the Holy Spirit is even in the Epistle of São Paulo of Ephesians is the like the the first payment of anointed by the Holy Spirit you already have you are in the house so you have like the you are sealed by for the day of the redemption so so it's another another role of the Holy Spirit in our life and he gives motivation and ability to to preach the gospel to the world and as our Lord knew he knew very clear there will be times of one way the encouragement we need encouragement to carry the mission or whatever the mission he gave to us or whatever his will for our life and he gave that promise but the helper the Holy Spirit to whom the Father will send in my name he will teach you all things and bring remembrance or teaching you so this was the words for the disciples to Jesus whatever he teaches in those three years of his ministry in this time and season they come to him and they finally they can understand and besides that they're gonna give him the strength to live the Christian life without the Holy Spirit you can live the Christian life he needs power and that's why he needs to be baptized like the disciples in Pentecost because the Holy Spirit is the only to baptize in the body so this is pretty much the center of the message why we proclaim in Portuguese I never want to end any program before I invite you to make Jesus the Lord of your life the question what am I supposed to always as I said the Bible is very clear he said those look diligent for the Lord they find we repent we born with that stain of sin that created a barrier between us and God and God Jesus was the purpose to remove that barrier when he died on the cross so you by faith accept him as your Lord and Savior he can forgive your sins and you become a member of his family so very simple a prayer just come into my life I'm a sinner and I want to have a fellowship with you and I want to give up in this time we still live we were today the church outside but we are not fellowship all together like it was in the past so I pray the Holy Spirit enable us to become again getting together as a body of believers and I pray for the people for our especially our leaders our bishops to God give them discernment and reason to move forward and we pray for our rector in this church for his work and for his step of faith he takes especially today and we pray for the people this pandemic that go worldwide you know those that suffer those that die who die with this pandemic the Lord may have a place in this eternal kingdom and I pray for those they deal with the sick the doctors the nurses everyone to God give them strength and I pray for the God giving wisdom to the doctors or scientists to bring to have a breakthrough like a vaccine or could this pandemic go over and the things go back to normal so then this until next time have a nice week God bless you and in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Amen